Volta e meia aparece alguma coisa que nem o Pokémon GO que solta, que liberta pra cima da humanidade uma legião de regulamentadores de cu. Vem a galera do fiscalizador de cu falar Não, esse jogo é ruim, esse jogo é um atraso da humanidade, é vergonha da sociedade, é uma degeneração moral e isso devia ser proibido. Só que a maioria das pessoas que fala isso, eu ia tentar, sei lá, você tem umas ideias na sua cabeça, tá, a maioria das pessoas que fala isso não saca que em última análise o que ele tá querendo dizer é Olha, vem cá, quem joga isso tinha que morrer. Tem que morrer. Cara, não tem jeito. Porque vamos entender o que é você proibir alguma coisa. Muita gente chama, não, tem que proibir isso, tem que proibir aquilo, tem que obrigar a fazer aquilo, depois eu falo disso, mas o que é isso em última análise? Você fala, ah tá, o cara tá jogando Pokémon GO, então isso deveria ser proibido. Então a polícia militar precisa patrulhar as ruas, armada, precisa patrulhar as ruas e perguntar E aí vagabundo, tá jogando Pokémon GO? Tá jogando? Tá pegando Pokémon, é? Tá jogando Pokémon, né? Entrega o celular. Não vai entregar o celular? Entrega o celular. Entrega o celular. Não vai entregar o celular? Então a gente vai ter que bater em você até você entregar esse celular. Sei lá, digamos que essa é a pena. Aí você fala, não, eu vou resistir, eu não vou entregar, eu tô sendo assaltado, eu vou perder o meu celular porque eu tô usando um app, precisa um assalto, tchau, eu vou me defender. Bom, então a polícia vai te matar. É isso que em última análise precisa acontecer pra Pokémon GO ser proibido. Você fala, não, vai ter que ter uma multa. Não, as pessoas que tão jogando Pokémon GO vão ter que ser arrastadas pra biblioteca pública pra ler. Tá, então a polícia vai ter que sequestrar as pessoas pra arrastar o cara pra biblioteca pública, pra forçar o cara a ler, sei lá, Shakespeare. Você vai ter que usar força pra isso. Dica, assim, de vida. Não apoie leis que você não acha que deveriam ser defendidas por pena de morte. Não apoie uma lei se você não acha que quem quebra essa lei deveria morrer. Porque em última análise é isso. A gente esquece disso. A gente tá tão acostumado com o Estado intervindo em basicamente tudo e regulamentando tudo e blá, que a gente acha isso normal. A gente esquece. Porque, claro, a maioria das pessoas, enorme maioria das pessoas, não fala, não, eu não vou pagar a minha multa por, sei lá, não importa. Eu não vou pagar a minha multa, então me mate. Ninguém faz isso. Eu só pago a multa. Mas em última análise é roubo também. Não, você fez uma coisa, digamos jogar Pokémon GO, que ninguém gosta. Então agora você vai perder parte do seu dinheiro, porque um monte de gente não gosta disso que você fez. Não, mas vem cá. Você machucou alguma dessas pessoas? Alguém foi ferido? Alguém foi... Tipo, assim, você entrou, sei lá, invade a casa? Não, eu tô falando assim. Quem tá jogando na rua? Quem tá jogando na praça? Sei lá. Ah, não, porque eu acho uma perda. Alguém foi machucado? Alguém apanhou? Alguém morreu? Alguém foi roubado? Não. Então, então qual que é a lógica? Então, não, então o cara tem que pagar a multa. Então isso é roubo. Você tá pedindo que essa pessoa seja roubada pela estrutura estatal. E aí vem o outro lado. O cara fala, não, mas é que tem certas coisas que são edificantes pra moral e a natureza. Sei lá, todo esse tipo de argumento besta que você ouve assim. Não, a gente tinha que, sei lá, pô, ler Shakespeare. Bom, então todo mundo devia ser obrigado a ponta de um fuzil a ler Shakespeare, ou ver filmes clássicos, ou ouvir o tipo particular de música que você gosta, ou não usar... Assim, uma coisa é você ter uma opinião. Tá, é a tua opinião. O cara tá jogando Pokémon Go na rua, calmamente, pacificamente, não tá enchendo o saco de ninguém. E aí ele só tá lá, e você não gosta disso. Tá bom, você realmente não gosta disso? Porque se você não gosta disso, então, sei lá, vai fazer outra coisa com a sua vida. Vai ver novela, vai dormir, vai comer um bolo, não sei. Ah, eu não gosto disso. Não faça, você não é obrigado. Olha que coisa bonita. Como é bom ter a liberdade de não ser obrigado a fazer coisas como, por exemplo, trabalhar em campos agrícolas na Venezuela pra ajudar o governo. Como é bom isso, né? Não ser um escravo. Daí você fala, não, não, eu realmente não gosto disso, eu realmente acho que é um atraso pra humanidade. Tá, então faz o seguinte. Vai conversar com as pessoas. Chega lá e fala, ô cara, você tá jogando isso? Eu acho que isso é ruim por causa disso. Conversa. Argumente. É uma coisa que adultos costumam fazer. Construa argumentos de por que as pessoas não deveriam fazer aquilo. Tudo bem? Vai lá. Porque assim, se a sua ideia é tão boa, se você realmente tá certo, se você realmente tem um monte de argumento pra defender que aquilo é ruim, então por que você precisa obrigar as pessoas? Argumente, exponha pras pessoas. Vai, faz um vídeo. Explica. E daí quem ouvir os seus argumentos de concordar faz, e quem não ouvir não faz. Isso se chama uma sociedade livre humana, onde as pessoas não são propriedade uns dos outros. Em última análise é isso. Não, não, eu quero que o cara não faça isso. Bom, então eu quero administrar como o outro cara vai usar o corpo dele. Mas você é dono da outra pessoa? Não, então vai dormir, rapaz. É ridículo o quanto isso acontece, o quanto a gente tá acostumado, mas é porque a gente realmente esqueceu o que isso realmente significa. Toda proibição, toda lei, é uma opinião com uma arma. É uma opinião, não, você não deveria fazer isso. E se você discordar, eu atiro em você. Vamos admitir isso e talvez assim, deixar as outras pessoas em paz fazerem o que elas quiserem. Ok? É o corpo delas, é a vida delas, elas controlam. Se você tem um argumento, faça. Se não, sei lá, cara, só não enche o saco, mano. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.